Não pode esperar mudar uma cultura da noite para o dia Eu não tenho a intenção de mudar nada Poderia me dar o meu salário, eu não vou mais incomodar vocês Você sabe, é domingo, eles tem direito ao divertimento Não, não existe domingo nenhum quando tem rodeio até o serviço ser feito Talvez se você cedesse um pouquinho eles poderiam se divertir Dona, esse negócio de ceder não existe quando se trata de gado Olha, seria mais fácil fazer torta de cereja com arame farpado Do que fazer do melhor deles todos um bom peão Eles não nasceram para trabalhar Buton diz que estão se esforçando Isso é assustador, e estão Mas se eles estão progredindo, então... Eles não estão progredindo, só estão tentando, não é a mesma coisa Dona, suponha que eu possa deixar eles em forma Não é possível, mas vamos supor que sim Reunir o gado é... Bom, não é apenas cavalgar e amarrar, é preciso... É preciso ter vontade E não se pode ensinar isso a ninguém, como se ensina a montar no cavalo Eu acho que me deve 17 dólares mais Me pague o quanto achar justo Senhor Costain, eu... Eu posso... Lhe dar um aumento e... Mas olha, dona, não é o dinheiro não Eu acho que eu tenho que voltar pro Texas antes que perca a minha prática Quer dizer, eu tenho pesadelos com essa gente A senhora não pode nem imaginar Com isso não consegue voltar para o Texas Bom, mas... Já é um bom começo Não podia ao menos esperar até de manhã Quer dizer... Ah, eu não sei não, dona, eu acho que não Se eu esperar amanhecer, as coisas vão ficar mais difíceis pra mim A senhora McAvoy Não há nada de pessoal em tudo isso A sua gente foi muito boa comigo Adeus, dona Adeus Adeus